E no resumo da novela Poliana Moça, todos estão bastante preocupados com a viagem repentina de Jefferson. Brenda conversa com Raquel e diz que tá muito estranho essa história de Jeff viajar sem consultar ela e sem se despedir. Raquel fica um pouco estranha e Brenda desconfia que Raquel sabe de alguma coisa. Gleice também fica desconfiada com a viagem de Jefferson sem se despedir da família. E não sabe o real motivo desta viagem e diz que alguma coisa muito estranha pode estar acontecendo. Já no cativeiro, Jefferson fica bastante assustado com a situação e grita por socorro. Tânia, que é a responsável pelo sequestro de Jefferson, dá as últimas ordens aos capangas e pede para eles ficarem atentos. Deixe aqui abaixo nos comentários o que vocês acharam desse outro sequestro da novela Poliana Moça. E se você gostou do vídeo já vai deixando aquele like, se inscreva e ative a sininho das notificações que daqui a pouco traremos mais vídeos de Poliana Moça para vocês. Tchau. 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 O que é isso?